Olá, como está? Eu sou o Lucas Silvelli e hoje eu vou ensinar uma receita que é de um budim. Pero este budim já é um pouquinho distinto. É um budim de maiz que já sale relleno com a crema e o meio do horno. Então, é um budim de licuadora muito sencillo. Vamos fazer a receita. Então, para começar, vamos a colocar na licuadora 600 ml de leite de vaca. Depois, vamos agregar 3 ovos. Vamos a colocar também 2 tazas de açúcar refinada. 50 gramas de manteiga ou mantequilla. E vamos também agregar 50 gramas de queso parmesano rallado. Vamos a batir todos os ingredientes na licuadora por uns 5 minutos. Depois, vamos sacar da licuadora, vamos colocar em um bol. E neste bol, vamos agregar uma taza de harina de maiz. Esta é uma harina que é fina de maiz, é amarillo. Então, vamos agregar uma taza de harina de maiz e meia taza de harina de trigo. E também vamos agregar uma couturada de polvo para unir. Vamos misturar todos os ingredientes e nossa massa está lista. Olha que esta massa, ela se queda assim com uma característica que é mais blandita, como não é uma massa muito cremosa. Então, vamos usar aqui um molde. Este molde tem como 27 centímetros de diâmetro. Vamos engrasar aqui o molde. Ou você também pode usar um desmoldante. Vamos colocar a nossa massa e depois vamos levar a um horno precalentado a 180 grados por cerca de mais ou menos 50 minutos. Este budim é muito, muito rico. Háganlo em sua casa que vocês vão se encantar. E se você quer receber as recetas, e-books e todos os chips em seu celular, em seu WhatsApp, Então, eu recomendo que aqui, no primeiro link na descrição, você entre em meu grupo de WhatsApp. Por aí, você vai receber todas as semanas, enviamos conteúdos de reposteria, decoración de pasteles, recetários, ou seja, tudo isso para você. E também, se você não é inscrito em meu canal, inscreva-se agora mesmo e clique na campanha para receber uma notificação, porque toda semana também temos um vídeo novo aqui no canal para você. Depois de 50 minutos, mais ou menos, vamos sacar o budim do horno. Uma coisa muito importante do budim é que aqui, neste momento, não se pode sacá-lo do molde. Tem que deixar esfriar, porque como ele se queda com cremosidade em meio, se você sai o caliente, às vezes se rompe tudo. Então, vamos deixar esfriar e depois vamos sacá-lo. E agora eu vou cortar para que vocês mirem como se queda a consistência. Olha como ele se queda, assim, como esponjocito, bem blandito e com este reino cremoso, assim, muito, muito, muito rico. E você, gostou dessa receta? Se deixou, então me deixe um comentário e também clique em gostei. E aqui te espero também em nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.